Meu parceiro Alan Alves Meu parceiro Alan Alves Vixe que pernão, vixe que putão, vixe que mulherão Vixe que peidão, vixe que putão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão é? Isso é barão de papai! Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Eu me imagino uma novinha Uma sozinha desse jeito Uma mãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Eu me imagino uma novinha Uma sozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que putão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que putão, vixe que pernão Ai meu Deus, que mulherão Ai meu Deus, que mulherão